A gente parou aqui pra pagar o pedágio Vamos pegar uma skyline aqui, o Saldal conhece, eu não conheço ainda Tiozinho é de boa Subidinha da hora, curvinha As curvinhas são fortes até, hein? É um cotovelo ali Bem alta A curvinha é bem fechada, hein? A curvinha é bem fechada 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 E deve ter viado aqui também, hein? Aqui também é a região dos Chicame A curvinha é bem fechada 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 Vamos lá. Vamos lá. Estou sabendo. Não conheci nem o nome. Pegamos uma skyline aqui, não sei nem o nome. É aqui em Naraquim. É outro lugar, hein? A cidade já fica localizada numa região alta. E aqui é conhecido pelo... Cidade cheia de Xiká, que fala, né? É, os veados. Eles estão acostumados com as pessoas. Porque eles nem fogem. Alto e bonito. Tá bom, né? Mas é aqui que tem a queima de... Tem Hanabi, que você falou, né? Não, não. Acho que aqui não pode, eu acho. Mas acho que no final de janeiro tem... Tem um... Todo ano eles queimam aqui, né? Eu vi lá na página, lá no Facebook. Eles queimam aqui esse monte aqui. Daí fica uma fogueirona, faz a noite, né? E aí antes só a Hanabi. Ah, é? Vou ver se eu achar o vídeo lá. Vamos lá pra você ver. Mas eu não sei se é exatamente esse local aqui. Mas eu não sei se é exatamente esse local aqui.